salve salve rapaziada estamos da ativa aí novamente animado né com aquela força que deus dá pra nós pra fazer mais um vídeo mais um dia de trabalho mais um dia de vida e assim por diante galera hoje quero falar um pouquinho mais detalhado sobre cabeçote tá diferenças de um cabeçote de rua de rodovia e um cabeçote de pista cabeçote de arrancadão tal galera vamos começar comparando aí hoje não cabeçote original com um cabeçote preparado preparado eu digo válvulas maiores tá e original digo preparado mas nas válvulas originais tá bom então galera é hoje em dia existem muitos mitos sobre preparação tá não só de cabeçote como de comando como de pistão enfim hoje em dia o cara leu na internet leu num num blog leu um comentário de algum amigo o cara já tá se apegando nisso e nem sempre aquilo é verdade tá é o que acontece galera um cabeçote original hoje para moto de rua dia a dia ele tem que ser um cabeçote que traga uma marcha lenta de qualidade para o cliente para que possa parar num trânsito no sinaleiro passar em uma blitz né para funcionamento mais liso então tem que ter uma marcha lenta legal as guias o mais padrão possível original tá galera sem retirar muito as guias desses motores porquê galera isso aqui é o que vai dar durabilidade tá no seu motor do dia a dia outra coisa cabeçote preparado nas válvulas originais tem que ter fluidez galera porque o fluxo tem que ser tão bem equalizado quanto no cabeçote preparado tá pra que traga bastante potência na moto sem mesmo alteração de tamanho de válvula tá bom é outra coisa cabeçote original pro dia a dia tem que trazer torque tá entendeu tem que ser um cabeçote funcional porque é um cabeçote que você não vai alterar tamanho de válvula tá vai alterar somente geometria de duto né e vai ter que trazer um resultado bom para aquilo que você está fazendo naquele projeto tá outra coisa deve ser analisado né sempre em todo projeto a questão do comando tá mas não vou entrar em comando agora porque a gente tá falando de cabeçote outra coisa galera no cabeçote original olha aqui ó o espaço que você tem né entre uma válvula e outra trazendo durabilidade já não preparado olha como é que esse espaço diminui então galera não adianta querer garantia de cabeçote original em cabeçote preparado porque a diminui muito a parede aqui ó a incidência das válvulas claro que é tudo bem planejado porém diminui em relação ao original então se você quer durabilidade prepara o seu cabeçote com válvulas originais a outra coisa galera que não pode faltar em cabeçote é ângulo a tanto em sede quanto em válvula porque galera o ângulo vai ajudar muito a diminuir turbulência e ajudar na fluidez de fluxo desse cabeçote tá galera outra coisa aqui que eu falei das guias essas guias causam muita turbulência porém você pode diminuir que é o que nós fazemos nos cabeçotes preparados nós não tiramos a guia porque para não perder resistência para não perder durabilidade só que nós afunilamos a guia a ponta da guia e o duto já é trabalhado de maneira que a guia passe quase que despercebida junto com a haste da válvula certo já um cabeçote preparado vamos agora isolar o cabeçote original para o cabeçote preparado com válvulas maiores independente do material galera aqui você já tem que ter mais ângulos do que um cabeçote de rua diminuição de turbulência tá para que para que esse motor possa trazer bastante potência em alta tá porque tem motores aí galera que não trabalha em baixa média e alta é alta e alta então o cara só vai querer resultado desse motor lá em cima tá galera tem aqui que aumentar o volume tá desse duto e ao mesmo tempo a velocidade porque quando a válvula é menor você tem mais velocidade de fluxo e quando a válvula é maior você tem menos velocidade porém você aumentou o volume então tem que acontecer o que uma equalização entre esses dois parâmetros volume e velocidade tá para que possa trazer o resultado esperado outra coisa galera é a rugosidade o acabamento aqui da parede do produto a galera mas polido a não tem que ser fosco tem que ser áspero galera cada caso é um caso tá porque motor de rua ele tem que ser mais áspero para poder causar uma homogeneização mais legal tá por quê para que possa dar marcha lenta para que traga torque né em baixas e médias rotações para que deixe o motor redondo lisinho para o cara andar no dia a dia tranquilo já o cabeçote de pista vamos supor um cabeçote de arrancadão não precisa ser tão áspero tá pode ser um cabeçote mais liso porque daí vai ser um comando de maior duração maior levante então uma coisa vai compensando a outra por isso que vocês eu digo vocês todos os clientes todos os amigos pessoas que estão vendo esse vídeo quando for preparar o motor de vocês procurem alguém profissional para que possa fazer um cálculo um projeto uma estimativa disso aqui galera porque ai eu aumentei aqui a o volume desse duto mas diminui a velocidade vai lá para o comando corrige com o comando a eu quero mais eu perdi torque que porque eu abri perdi a força porque abre muito duto porque galera abrir duto aqui demais vocês perdem força mas compensa no comando compensa na taxa compensa no pistão então galera tratem de sempre conversar com profissional entendeu porque a gente vê muitos erros comum aí hoje em dia que acontece por falta de profissionalismo o cara viu na internet a não eu vi lá vou fazer igual galera não se esperem em outras pessoas para quais vocês não conhecem tá porque tudo é experiência é base de cálculo não é um curso que vai trazer uma formação para fazer isso é experiência são motores quebrados horas e horas perdidas em cima disso aqui até fazer funcionar galera olha como é que é feio um cabeçote em fase de preparação é horrível entendeu e dá trabalho é muitas ó vem aqui abre o duto vai passa na banca vem faz ângulo na sede vai passa na banca então galera não pega lá aquele cara que comprou uma furadeira uma retífica e fala que vai abrir o cabeçote pra você vai ficar bom não se iluda muita gente aí tá preparando o cabeçote tá deixando pior do que original às vezes compensa por mais um comandinho só sem mexer no cabeçote se o cara não tem experiência entendeu então é isso galera quero deixar vocês sempre ciente do que é bom do que funciona e para que até as mesmos os leigos que possam aprender para não ser enganados tá então galera é isso tá a gente falou aqui de área de resistência né entre o cabeçote preparado com válvula maior e o com válvula original né a gente falou de velocidade e volume do duto né falamos também sobre os guias né a questão de turbulência nos dias tá sobre a escoabilidade né em referente aqui a rugosidade aspereza o acabamento do duto tá bom tanto de escape quanto de admissão falamos sobre os ângulos também né e outra coisa galera que eu quero ressaltar não façam assim aquela opinião formada ah eu quero um cabeçote 33 por 28 galera não existe isso tá converso profissional para que ele possa fazer um projeto pra você não é porque o do seu amigo é aquela medida que funcionou bem que a sua moto vai funcionar bem tá cada caso é um caso então é isso galera espero que tenha ficado claro sobre a questão do cabeçote de pista de rodovia né e de motos do dia a dia que é mais puxado para o padrão original tá espero que tenha ficado claro espero que eu possa ter ajudado vocês tá galera é vou complementar aqui o vídeo não ia fazer mas vou complementar aqui galera coletor de alumínio o que que ele ajuda galera ele ajuda com o aumento de fluxo porque toda a geometria que foi desenhada no duto a gente consegue terminar de desenhar aqui tá fazendo diversos ângulos tá de escoamento de fluidez de combustível tá trazendo bastante resultado aí e é isso aí galera qualquer dúvida dúvida eu tô tentando responder todo mundo na medida do possível eu espero que tenha deixado vocês em mais cientes um pouco sobre preparação de cabeçote tá não tem muito que eu falar sobre tamanho de duto desenho de duto porque isso é mais profundo e é para quem entende tá galera mas qualquer dúvida à disposição deixe nos comentários aí que eu vou tentar tá ajudando aí vocês para que possa levar informação sempre para vocês aprenderem e souberem com quem vocês estão lidando falando e o que vocês estão montando no motor da moto de vocês grande abraço fiquem com deus e até a próxima galera valeu